Olá, monamores! Hoje mais um golpezinho que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Já lembrando, vou deixar o link na descrição pra vocês denunciarem. Denunciem tanto a postagem quanto o perfil, né, de quem publicou, tá bom? Gente, minha avó, ela tá com 75 anos, ela está com catarata e ela estava no Facebook e eis que aparece pra ela essa publicação que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador e ela me mandou o link. Olha isso. Vamos lá, gente, vou dar play aqui. Olha essa palhaçada. Uma idosa chocou o seu oftalmologista quando ela voltou pra consulta enxergando perfeitamente um dia antes da sua cirurgia de catarata. Ela entrou no consultório falando que não ia mais fazer a cirurgia, pois acordou nesse dia enxergando normalmente sem a ajuda dos óculos. Olha a boca. O doutor José, sem entender, realizou os exames novamente e confirmou. A catarata dela tinha sumido. Maria disse para a nossa equipe que ela fez um tratamento europeu que tinha visto na internet e que em duas semanas sua catarata assumiu. Tudo isso sem poder... É complicado, né, gente? Com conforto de casa. Muito complicado. Quando eu fui diagnosticada com catarata... Então, eu vou pausar aqui. A gente vai fazer a cirurgia... Olha pra vocês verem. Vocês entenderam aí, né? Primeiro, o golpista, ele faz uma montagem com inteligência artificial do jornalista. Esse jornalista está apresentando alguma matéria que não tem nada a ver. Aí eles botam a tarja aqui, né, por montagem. Mulher diagnosticada, tudo mentira. Aí bota essas imagens aqui do olho pra impressionar a pessoa. A pessoa idosa assistindo isso. Não entende tecnologia. Aí, na hora que ele está falando, eles botam umas palavras bem, assim, grandes pra pessoa focar no que tá sendo escrito e não na boca do cara que tá falando que aquilo ali não tá falando nada daquilo. E aí, depois eles pegam uma reportagem que foi feita lá, né, com relação a esse produto. E aí, a pessoa que é desinformada, ela vai clicar aqui, ó, em Converse Conosco. Ela vai ser redirecionada pro WhatsApp e vai ser instruída a comprar esse produto. Que pode ser um golpe, pode ser que até eles enviem, de fato, alguma coisa pra casa da pessoa. Porém, com certeza não deve funcionar. Porque a gente sabe que catarata é uma coisa que precisa de cirurgia. Já tem mais de 10, 20, 30 anos que todo mundo que tem catarata tem que fazer cirurgia. E aí, mais um golpe na internet com inteligência artificial. E o mais triste, olha os comentários. Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus, amém, olha que bênção, vou comprar. Esses que é os comentários. Você não acha um comentário da pessoa falando, gente, pelo amor de Deus, sai fora que isso é golpe, ó. Foi Deus quem curou não sei o quê. É complicado. Ainda vai ter muitos golpes de inteligência artificial. Prestem atenção com as coisas que estão acontecendo, porque ainda vai aparecer coisa que só Deus na causa. Então, gente, link aí na descrição, tá? Pra denunciar tanto a postagem, quanto o perfil de quem postou, que é um tal de Michael Scolari, outro golpista que é, com certeza, tudo fictício, né? Eles normalmente botam até umas fotos de uns homens bonitos, ou umas mulheres bonitas, com família, não sei o quê, tudo golpe, né? Ai, gente, complicado, né? Aí vocês clicam em denunciar e vai em denúncia, tem lá vários tipos de denúncia, vocês clicam em denúncia, golpe, golpe, fraude, tá bom? Por favor, gente. Obrigado, fiquem com God. Se inscreva no canal.